Eu quero inicialmente cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os demais vereadores, saudar aí as vereadoras, Dizene e Marli, uma boa tarde ao público presente. Quem nos vê também através da TV Câmara, abraçá-los. Senhor presidente, eu hoje trago para esse espaço algo que eu já venho fazendo nesses anos que se passaram. É cobrando uma promessa de campanha do governador Fernando Pimentel. Bom, sabemos que na sua última campanha, em 2014, ele propôs ao povo de Minas implantar a nota fiscal social. E até hoje, senhor presidente, nada. E eu tenho ocupado esse espaço aqui para lembrar o senhor governador. Eu fui um eleitor dele. E como representante do povo de Sete Lagoas hoje, tenha que um percentual de pessoas carentes que seria beneficiada, senhor governador, pela nota fiscal social. Então, eu trouxe aqui a indicação, mais uma vez. Espero que ela chegue às mãos do governador, como eu já fiz todo ano, e que ele repense, porque foi um projeto, foi uma proposta de campanha, e, infelizmente, muitos eleitores mineiros acreditou nessa proposta, senhor presidente. É lamentável porque o ICMS é um dos impostos mais injustos que nós temos nesse país. tanto faz o pauperma, o pelegrino, o pedidor de esmola, todos eles pagam dos 8% do consumo de suas mercadorias. O bilionário, o trabalhador comum, o que ganha salário mínimo, o que não ganha, o que tem uma renda de 6 reais por dia, como a empresa tem frisado aí, que nós temos milhões de brasileiros que vivem com a renda de 6 reais por dia, todos são taxados com 18%. Isso já é modelo no estado de São Paulo, foi implantado pelo PSDB há muitos anos, e aqui em Minas o Fernando Pimentel prometeu na sua campanha, até hoje não fez. Então, na íntegra, senhor presidente, eu passo aqui a ler a indicação que eu estou tentando aqui fazer com que o senhor Fernando Pimentel cumpra o que ele prometeu em campanha. Indicação número 1, barra 2018. Dispõe sobre a criação e a implantação do programa Nota Fiscal Social para a População de Baixa Renda. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, conferida pelo artigo 196 do Regimento Interno dessa Igreja Casa Legislativa, solicita a vossa excelência, após deliberação do soberano plenário, que seja encaminhada a presente indicação de medidas de interesse público, ao senhor Fernando da Mata Pimentel, digníssimo governador do Estado de Minas Gerais, indicando-lhe a criação e a implantação do programa Nota Fiscal Social para a População de Baixa Renda. Justificativa. Conforme o prometido pelo excelentíssimo governador, durante a última campanha eleitoral, a presente proposição tem como finalidade a criação e a implantação do programa Nota Fiscal Social para a População de Baixa Renda. Nos termos anunciados na mídia, o programa visa incentivar a população de baixa renda a exigir notas fiscais em suas contas, em contrapartida com a nota fiscal gerada em mãos, o cidadão poderá comparecer, por exemplo, a uma casa lotérica e resgatar em dinheiro parte do que pagou do ICMS sobre o produto adquirido. Portanto, com o intuito de atender aos anseios da nossa população, solicito aos novos edis que aprove a presente indicação a fim de incentivar o Poder Executivo Estadual na implantação do programa prometido. E eu quero também, senhor presidente, cumprimentar o novo líder do prefeito, que você tenha sucesso nessa empreitada, parabenizar também o Milton pelos seis meses que ele ficou na liderança, destacar a ETE que está chegando aí, tivemos presente lá, foi assinado lá, praticamente, de serviço, 69 milhões e 500 mil que chegam para tratar do esgoto de Sete Lagoas. É isso que eu tinha para esse espaço, senhor presidente.